Fala galera, aqui é o Abut e estou de volta com mais um vídeo de batalha aqui no Animal Vault Battle Simulator E hoje estou aqui com o Boxe Boo, essa caixa de terror do jogo Project Playtime E vamos batalhar o Boxe Boo contra os Mini Huggy Huggies Então nesse vídeo eu vou batalhar os personagens mais famosos de jogos, filmes e desenhos E bora combinar, eu já coloquei a vida deles, porque as batalhas vão durar no máximo um minuto Então se passar um minuto e os jogadores estiverem batalhando ainda, nenhum tiver morrido A gente olha na vida e vê quem ganhou 3, 2, 1, Boxe Boo contra Mini Huggy Huggies Começou, mano Ó, reparem que o Boxe Boo morde e agarra o Mini Huggy Huggies inteiro, cara Ele é muito maior que os Mini Huggy Huggies Só que tem a chance dos Mini Huggy Huggies serem mais fortes, cara Por isso que a gente está testando e fazendo essa super batalha aqui no Animal Vault Battle Simulator E os personagens estão em cima de uma ponte que dá direto num rio Caiu os dois Ó, é um rio fictício, feito de penas, mas é muito maneirão E mano, já dá pra perceber que o Boxe Boo tá ganhando Ó, ó a vida do Mini Huggy Huggies e ó a vida dos do Boxe Boo que nem se mexe Mano, que pena que eles caíram na água, não dá pra ver direito Mas dá pra ver só o Boxe Boo com a cabeçona pra fora Eliminando os Mini Huggy Huggies Então, primeira vitória é do Boxe Boo Beleza, vitória do Boxe Boo, então os Mini Huggy Huggies estão eliminados Olha só quem vai batalhar, o Cho Cho Charles Esse trem de terror que mano, é um jogo que acabou de ser lançado E é um jogo muito maneirão Que um trem tenta eliminar outro trem, cara E tem esse trem de terror Então não podia deixar de colocar o Cho Cho Charles pra batalhar aqui Contra o Azubabão do Rainbow Friends Que é um joguinho do Roblox muito maneiro também, que vocês gostam demais Então, próxima batalha Cho Cho Charles contra Azubabão 3, 2, 1 Oi lá Bora ver, mano Eu aposto no Cho Cho Charles Galera, não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora bater a meta de 2 mil likes Caraca, eles já caíram na água de novo? Eu não quero que eles fiquem caindo na água Ó, e a batalha tá bem acirrada, hein Nossa, mano Eu tô achando que o Azubabão vai ganhar Ó, a vida do Cho Cho Charles tá menor, hein Pô, cara Mas eu não queria que eles caíssem na água Ó, por baixo tá virando puro sangue aqui, cara A batalha tá bem acirrada Na próxima batalha eu vou colocar uma grade pra eles não cair, cara Não quero que eles caiam Tá bem acirrada a batalha, cara Agora quem tá ganhando é o Cho Cho Charles Olha de novo aqui, mano Olha, olha como o Cho Cho Charles pega, cara Ele tem super garras afiadas com espinhos E, mano, o Azubabão tá... Quem tá ganhando, cara? A gente vai ter que fazer uma análise muito boa Porque tá quase empatado Mas olhando desse ângulo aqui O Cho Cho Charles tá ganhando Que isso, velho Que isso, que isso Galera, pausei aqui Olha como que eu pausei, mano Mano, vida do Azubabão Vida do Cho Cho Charles Quem ganhou? Quem ganhou? Cho Cho Charles, cara Vitória do Cho Cho Charles Azubabão Eliminado Galera, agora estou em outra arena E quem cair já era eliminado Pra batalhar O T-Rex de Serra Contra o Homem de Serra Pra quem não sabe Esses dois personagens São de um anime Que tá muito famoso Do Homem de Serra E, mano, vamos apostar Eu falo que o T-Rex de Serra ganha, cara Olha o tamanho dele Comparado com o carinha Terceira batalha Foi lá Olha a velocidade, mano Caraca, olha a velocidade do carinha da Serra Ah, mas, ó Não tem como O T-Rex, ele é... Ó, ó Mas saiu bastante vindo do T-Rex, mano Ó, por que eu troquei de arena Porque nessa arena aqui É bem mais difícil cair E se o personagem cair Quer dizer que ele mereceu Mano, essa vai ser a primeira batalha Que vai ter um eliminado Em menos de um minuto A batalha tá bem acirrada Quem vai ganhar? Não, se cair, perdeu Se cair, perdeu Vitória Cadê? É, não, maluco Cadê? Aqui Vitória do Homem Serra Caraca, ele mereceu, hein, mano O Homem Serra O Homem Serra mereceu demais Agora, pra aproveitar Os carinhas lá da série Do Homem de Serra Eu coloquei O bichinho do Homem de Serra, mano Se vocês não conhecem Ele tá muito famoso, cara Assistam esse anime Mano, quem será que ganha? O carinha que eu esqueci o nome Que é o bichinho do Homem de Serra Ou o Homem de Serra 3, 2, 1 Foi lá Mano, vamos ver essa batalha de novo Que foi muito rápido Em câmera lenta Foi um golpe Ele eliminou o cachorrinho O amigão Seguinte, a próxima batalha É do Figuridors Mano, esse cara aqui É muito maneirão É um carinha lá do Roblox Que é um jogo Contra o King Kong Com os olhos Esbugalhados Mano, eu não tenho nem ideia Quem vai ganhar 3, 2, 1 Soltou em câmera lenta Bora ver o primeiro ataque Em câmera lenta King Kong Pegou no pescoço Do Figuridors Nossa Caraca, velho E o Figuridors Ainda vai ser jogado Mano, e o King Kong O melhor ataque dele É jogar o inimigo pra fora Ele agarra o inimigo Ele faz igual o Gorô E taca longe, mano Eu acho que essa batalha Vai ter mais um derrotado Em menos de um minuto Nossa, o Figuridors Não tira vida nenhuma Do King Kong Nada, nada Olha a vida do King Kong Não tira nada Mas a vida dele é grande Porque ele não tá sendo eliminado fácil não Olha o King Kong Bugou um pouco ali, mano Cara, nada Não sai nada da vida Do King Kong E eu já vou finalizar essa batalha, mano Vitória do King Kong A última batalha da fase de classificação Nós temos novamente o Boxe Bull Só que o chefão Boxe Bull gigantesco Contra Não poderia faltar O Hug Young Com uma cara esquisita Última batalha Depois vamos para as finais 3, 2, 1 Foi lá, hein Câmera letra Olha o tamanho da boca Do Boxe Bull Mano, não é porque ele é gigante Que ele vai ganhar Vamos ver Como que ele vai Nessa batalha Ó, já dá para perceber Que um dos dois Ou tem uma vida Muito grande Ó, mano Mas o Hug Young Nem chega perto do Boxe Bull Velho Cara, o Boxe Bull Podia atacar o Hug Young No abismo, né, mano Ele tem Ele tem tamanho para isso Taca o Hug Young Para longe, mano Olha o tamanho Ih, chefão Olha o tamanho dos dentes dele, mano Morde o Hug Young, mano Vou decretar a vitória Para o Boxe Bull Porque o Hug Young Não tira nada da vida dele Olha isso Mano, bora para as finais Bora lá Bora começar As batalhas finais E para isso Eu vim na Arena da escuridão Que, mano Olha isso Se um personagem Derrubar o outro Ele vence Se cair os dois juntos A batalha continua ali embaixo Ou se eu morrer Daí ganha quem sobreviveu E seguinte Nessas batalhas Vamos batalhar os vencedores Das últimas batalhas Começando com o Super Boxe Bull O Boxe Bull normal, né Porque tem o gigantão Que eu vou batalhar depois E o Homem Serra 3, 2, 1 Foi lá Batalha Olha a velocidade Que o Homem Serra, mano Vamos lá, velho Bora ver Bora ver Porque esse Homem Serra Parece fraco Mas ele derrotou O T-Rex Serra, mano Batalha épica Parece que tá fácil Pro Boxe Bull Mas não tá, não Olha isso, velho Os dois Têm uma vida Muito grande, mano Vamos esperar Um minuto Se ninguém ganhar O que tiver com a vida Menor Perdeu Se cair Você perde, amigão Nossa, ninguém tira a vida Cara Como assim? Derruba ele, Boxe Bull Tô torcendo pro Boxe Bull, mano Cara, esse Boxe Bull Ficou muito legal Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Caixa mordedora Caixa mordedora Porque o Boxe Bull Não passa numa caixa mordedora E, mano, e falar pra vocês que a batalha tá acirrada Pra caramba, mano Vai ser nos mínimos detalhes Vai ser nos mínimos detalhes Que vai dar a vitória E, pelo jeito O Homem Serra tá ganhando, cara Mais 15 segundos Mano, o Boxe Bull tinha que ganhar Mas o Homem Serra tem um dano maior Mesmo o Boxe Bull mordendo a cabeça do Homem Serra O Homem Serra tá ganhando, cara Ó, ele... Toda hora ele tá perfurando o Boxe Bull Ó, vai comer Vai engolir Galera Bora Pausar E ver quem ganhou a batalha Seguinte, mano Essa é a vida do Boxe Bull E essa é a vida Do Homem Serra Vitória do Homem Serra Como assim? Olha que batalha legal Mas, infelizmente Ou felizmente Vitória do Homem Serra, hein? Os dois mereciam ganhar Muito legal mesmo Bora pra próxima batalha Próxima batalha final Tchucho Charles Que ganhou do Azul Babão Contra King Kong Que ganhou do Figuridors Foi lá! Mano, eu queria muito que o Tchucho Charles ganhasse Não, o Tchucho Charles Quer ver que ele vai cair? Não, Tchucho Charles Não vai cair, mano Nossa Caraca O... Cara, o King Kong É um forte candidato A vencer as batalhas Nossa, mas o Tchucho Charles Tá acabando com ele Que... Isso Mano Caraca Ai, os dois Não vai cair Não, mano Como assim? Se os dois caem A batalha Continua embaixo Mano do céu Mas o Tchucho Charles Não vai conseguir desvirar Parece que ele deitado Ele é melhor Daí ele usa todas as garras Que isso, mano Ih, mas vai dar vitória do King Kong Mesmo com esse ataque de laser O Tchucho Charles Vai perder pro King Kong Mano, os dois caíram Que que é isso? Se só um tivesse caído Era vitória do outro O King Kong Pega o Tchucho Charles Nas costas E começa a girar Olha que batalha épica, velho Muito bom mesmo Cara, essa batalha tem chance de acabar Tem chance de acabar Tá bem loucona Olha as perninhas Olha as perninhas do Tchucho Charles Que batalha Mas vai ser vitória do King Kong, velho Não tem o que fazer Já foi quase metade da vida do Tchucho Charles E o King Kong só perdeu um pouquinho, mano Então, após um minuto de batalha Parece que o Tchucho Charles ganhou Mas foi vitória do King Kong Vida infinita Olha isso, mano O Tchucho Charles Parece o Maranhão, né Mano, o Tchucho Charles merecia muito vencer Muito mesmo Olha o que que ele faz, mano Ele subiu em cima do King Kong Mas não tem como A vida do King Kong é muito grande Vitória do King Kong, cara Mas ficamos com essa cena milenar Mano, um gigante contra um pequeno Foi lá Semifinal Mano Vamos ver quem vai ganhar Nossa Cara, quer ver que o homem Nossa, o que que jogou? Ah, caiu também, mano? Nossa, ele não caiu não O... Cara, deixa a batalha continuar Porque sabe quem vai ganhar? O homem sério Ele é muito bom, velho O homem sério Ele é muito bom Ele vai ser o campeão E ele vai destruir o King Kong Que isso, cara Que mito Vai destruir Câmera lenta Vitória do Homem Serra Mano do céu Você é bom demais, mano Vamos ver o homem serra destruindo O Tchucho Charles Foi lá Foi Homem Serra contra Tchucho Charles É, teoria O homem serra tem que ganhar, né, mano Porque o Tchucho Charles Perdeu pro King Kong E vai destruir, cara O ataque dele é muito bom Vamos ver a explosão do Tchucho Charles Que vem que vai jogar no abismo Nossa, imagina o Tchucho Charles Do homem serra Galera, seguinte Chegamos na batalha final Porque o homem serra vai enfrentar o chefão Boxe Bull Batalha final Vamos ver quem ganha, mano Ele não Ele não deixa nem Ah, goleu Goleu Que massa, mano Nossa, dentro da boca Caraca, engoliu mesmo, mano Nossa, mas o O homem serra ficou na garganta dele E tá tirando vida Assim o homem serra vai ganhar Caraca, ele foi engolido mesmo Bugou tudo, cara Ele tava dentro da boca Agora saiu Bugou Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou decretar vitória para o homem serra Por quê? Mano, esse chefão aqui é impossível Ele é muito grande Não dá nem pra acertar nele E ainda, ó Que o homem serra tirou mais vida dele, mano Vitória do homem serra O menino é bom demais Então, depois da batalha de todos esses personagens A vitória é do homem serra Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo, valeu Gostou das batalhas e quer mais Deixa o like, se inscreve no canal Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau